Será que o WhatsApp paga por compartilhamentos? Mensagens enganosas e o perigo em compartilhar fake news com seus contatos. Você já recebeu alguma mensagem no WhatsApp dizendo que o aplicativo vai pagar um valor por cada compartilhamento que você fizer? Se sim, saiba que isso é uma mentira que pode trazer problemas para você e para as outras pessoas. Neste vídeo, vamos explicar por que essas mensagens são falsas e como você pode se proteger delas. O WhatsApp é um serviço de comunicação que permite enviar e receber mensagens em textos, áudios, vídeos e imagens. Ele não tem nenhum vínculo financeiro com os usuários, ou seja, ele não cobra nem paga nada para quem usa o aplicativo. Portanto, qualquer mensagem que afirme o contrário é uma tentativa de enganar ou manipular você. Essas mensagens falsas costumam usar o apelo emocional para convencer você a compartilhar o conteúdo. Elas podem mostrar fotos ou vídeos de pessoas doentes, animais abandonados, crianças desaparecidas ou situações de emergência. Elas também podem prometer prêmios, sorteios, benefícios ou vantagens para quem compartilhar. Mas tudo isso é uma farsa. Ao compartilhar essas mensagens, você pode estar prejudicando a si mesmo e aos outros. Veja alguns motivos. Você pode estar violando a privacidade e a dignidade das pessoas que aparecem nas fotos ou vídeos que podem não ter autorizado o uso de sua imagem ou que podem estar sendo expostas indevidamente. Você pode estar contribuindo para a disseminação de informações falsas ou distorcidas que podem gerar confusão, medo, ódio ou preconceito na sociedade. Você pode estar facilitando a ação de criminosos ou culpistas que podem usar essas mensagens para roubar dados, dinheiro ou identidade dos usuários do WhatsApp. Você pode estar perdendo tempo e credibilidade com seus contatos que podem ficar irritados ou desconfiados com o excesso de mensagens inúteis ou indevidas. Por isso, antes de compartilhar qualquer mensagem no WhatsApp, verifique se ela é verdadeira e se ela tem alguma fonte confiável. Você pode usar sites especializados em checar fatos ou procurar em outros meios de comunicação se a informação é real. Se você tiver dúvidas ou suspeitas sobre a veracidade da mensagem, não compartilhe. Lembre-se, compartilhar é uma responsabilidade. Lembre-se, compartilhar é uma responsabilidade.